Quando acorda, olha para o lado Se veste bonita pra ninguém Chora escondida no banheiro Para as amigas finge que está bem Mas eu vejo Eu vejo Acha que precisa ser durona Não dá espaço para a dor passar Tem um grito preso na garganta Que não está deixando ela falar Mas eu ouço Eu ouço Quase como que anestesiada Vai deixando a vida carregar Ela sentiu mais do que aguentava Não quer sentir nada nunca mais Mas eu sinto Eu sinto Qualquer um que encontra ela na rua Vê que alguma coisa se apagou Ela está ficando diferente Acho que ninguém avisou E eu digo 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 Eu digo